O Evangelho de Deus por Atmani O pecado, os pecados e o pecador Começarei com um princípio muito básico com respeito ao Evangelho Contudo, espero que a cada reunião avancemos um pouco Nesta primeira reunião, nosso tema é um assunto que a maioria das pessoas não gosta de ouvir Mas é inevitável Nosso assunto nesta reunião é o pecado, os pecados e os pecadores A Bíblia dá muita atenção à questão do pecado Somente quando tivermos clareza acerca do pecado É que poderemos compreender a salvação Se quisermos conhecer sobre o Evangelho de Deus e sobre a salvação de Deus Primeiro precisamos saber o que é o pecado Devemos ver inicialmente como o pecado nos afetou e como nos tornamos pecadores Só então teremos clareza da salvação de Deus Vamos considerar primeiro o ABC Precisamos ver o que é pecado, o que são pecados e quem é pecador Começaremos com a diferença entre pecado e pecados Podemos facilmente dizer que a diferença entre pecado e pecados É que pecado é singular e pecados é plural Entretanto, precisamos distinguir claramente entre pecado e pecados Se você não consegue diferenciar os dois Será impossível ter clareza da sua salvação Se uma pessoa não tem clareza da diferença entre pecado e pecados Mesmo que seja salva Sua salvação provavelmente é uma salvação obscura Que é pecado de acordo com a Bíblia E que são pecados Permitam-me dar uma breve definição primeiro Pecado refere-se àquele poder dentro de nós Que nos motiva a cometer atos pecaminosos Pecados, por outro lado Refere-se aos atos pecaminosos individuais Específicos que cometemos exteriormente O que é pecado? Não gosto de utilizar termos tais como Pecado original, a raiz do pecado, a fonte do pecado ou similares Estes termos são criados por teólogos E são desnecessários para nós agora Seremos simples e consideraremos essa questão a partir da nossa experiência Sabemos que há algo dentro de nós Que nos motiva e nos obriga a ter certas inclinações espontâneas Que nos induz para o caminho da concupiscência e paixão De acordo com a Bíblia Esse algo é o pecado Verificar em Romanos capítulo 7 versículo 8 E também os versículos 16 e 17 Todavia não há somente o pecado interior que nos obriga e induz Há também os atos pecaminosos individuais Os pecados os quais são cometidos exteriormente Na Bíblia os pecados estão relacionados com a nossa conduta Enquanto o pecado está relacionado com a nossa vida natural Pecados são os cometidos pelas mãos, pelos pés, pelo coração e mesmo por todo o corpo Paulo refere-se a isso ao falar dos feitos do corpo Em Romanos capítulo 8 versículo 13 Então, o que é o pecado? O pecado é uma lei que controla nossos membros Em Romanos capítulo 7 versículo 23 podemos assim encontrar Existe algo dentro de nós que nos leva a pecar A cometer o mal E esse algo é o pecado Se quisermos fazer uma distinção clara entre pecado e pecados Há uma parte nas escrituras que precisamos considerar São os primeiros oito capítulos do livro de Romanos Esses oito capítulos mostram-nos o significado pleno do pecado Nestes oito capítulos encontramos uma característica notável Do capítulo 1 ao capítulo 5 versículo 11 Somente a palavra pecados no plural é mencionada A palavra pecado no singular jamais é mencionada Mas do capítulo 5 versículo 12 até o final do capítulo 8 O que encontramos é pecado, não pecados Do capítulo 1 até o capítulo 5 versículo 11 Romanos mostra-nos que o homem tem cometido pecados diante de Deus Do capítulo 5 versículo 12 em diante Romanos mostra-nos que tipo de pessoa o homem é diante de Deus Um pecador Pecado refere-se a vida que possuímos Antes de Romanos capítulo 5 versículo 12 Nenhuma menção há de mortos sendo vivificados Pois o problema ali não é que alguém precise ser vivificado E sim que os pecados individuais que alguém cometeu Precisam ser perdoados Do capítulo 5 versículo 12 em diante Aqui vemos algo forte e poderoso dentro de nós Como uma lei em nossos membros Que é o pecado Que nos induz e obriga a cometer os pecados Os atos pecaminosos Por isso há necessidade de sermos libertados Os pecados tem a ver com a nossa conduta E para isso a Bíblia mostra-nos que precisamos de perdão Mateus capítulo 26 versículo 28 assim nos mostra Também em Atos capítulo 2 versículo 38 E Atos capítulo 10 versículo 43 Porém o pecado é o que nos incita Induz-nos a cometer os atos pecaminosos Por isso a Bíblia mostra-nos que precisamos de libertação Romanos capítulo 6 versículo 18 E também o versículo de número 22 Certa vez encontrei um missionário Que falava sobre o perdão do pecado Imediatamente levantei-me Apertei sua mão e perguntei Onde na Bíblia se diz perdão do pecado Ele argumentou que existiam muitos casos Quando lhe perguntei se podia encontrar um para mim Ele disse O que você quer dizer? Não é possível encontrar nem sequer um lugar que diga isso? Eu disse-lhe que em toda a Bíblia Em nenhum lugar são mencionadas as palavras O perdão do pecado Em vez disso A Bíblia sempre fala de perdão de pecados Os pecados é que são perdoados Não o pecado Ele não acreditou em minhas palavras Então foi procurar em sua Bíblia Finalmente me disse Senhor Lee É tão estranho Toda vez que essa frase é usada Um pequeno S é adicionado a ela Creio que você pode ver Que os pecados é que são perdoados Não o pecado Os pecados são exteriores a nós Eis porque precisam ser perdoados Contudo Algo mais está dentro de nós Algo forte e poderoso Que nos leva a cometer pecados Para isso Precisamos não de perdão Mas de libertação Precisamos ser libertados Tão logo não estejamos mais Sob seu poder E nada tenhamos a ver com ele Estaremos em paz A solução para os pecados Vem do perdão Entretanto A solução para o pecado Vem quando não estivermos mais Debaixo do seu poder E não tivermos mais Nada a ver com ele Os pecados Estão relacionados Com as nossas ações E são cometidos Um por um Eis porque Precisam ser perdoados O pecado porém Está dentro de nós E precisamos Ser libertados dele Portanto A Bíblia nunca diz Perdão do pecado Mas perdão Dos pecados Tampouco a Bíblia fala Sobre ser libertado Dos pecados Posso Posso Asegurar-lhes Que a Bíblia Nunca diz isso Pelo contrário A Bíblia diz Que somos libertados Do pecado Em vez De libertados Dos pecados A única coisa Da qual precisamos Escapar E ser libertados É daquilo que nos Incita E nos Induz A cometer Pecados Essa distinção É feita de modo Bastante claro Na Bíblia Posso comparar Os dois Desta forma De acordo com a Bíblia O pecado Está na carne Enquanto os pecados Estão na nossa conduta O pecado É um princípio Dentro de nós É um princípio Da vida que temos Os pecados São atos Cometidos por nós São atos Em nosso viver O pecado É uma lei Nos membros Os pecados São transgressões Que cometemos São atividades E atos reais O pecado Está relacionado Com o nosso ser Os pecados Estão relacionados Com o nosso agir Pecado É o que somos Pecados É o que fazemos O pecado Está na esfera Da nossa vida Os pecados Estão na esfera Da consciência O pecado Está relacionado Com o poder Da vida Que possuímos Os pecados Estão relacionados Com o poder Da consciência Uma pessoa É governada Pelo pecado Em sua vida Natural Mas ela É condenada Em sua consciência Pelos pecados Cometidos Exteriormente Pecado É algo Considerado Como um todo Pecados São coisas Consideradas Caso a caso O pecado Está no interior Do homem Os pecados Estão diante De Deus O pecado Requer que sejamos Libertados Os pecados Requerem que sejamos Perdoados Pecado Diz respeito A santificação Pecados Se relacionam Com a justificação Pecado É uma questão De vencer Pecados É uma questão De ter paz No coração O pecado Está na natureza Do homem Os pecados Estão nos hábitos Do homem Figurativamente Falando O pecado É como uma árvore E os pecados São como fruto Da árvore Podemos Tornar Essa questão Clara Com uma simples Ilustração Ao pregar O evangelho Frequentemente Comparamos O pecador A um Devedor Todos sabemos Que ser Devedor Não é algo Agradável Contudo Devemos lembrar Que uma coisa É alguém Ter dívidas E outra coisa É ter disposição Para contrair Dívidas Uma pessoa Que toma empréstimos Seguidas Vezes Não se importa Tanto Com o fato De usar Dinheiro Alheio A Bíblia Diz Que os cristãos Não devem Ser devedores Romanos Capítulo 13 Versículo 8 Eles Não deveriam Tomar emprestado Dos outros Uma pessoa Com tendência A tomar emprestado Pode pedir 200 Ou 300 Dólares De alguém Hoje E depois 2 ou 3 mil Dólares De outro Amanhã E mesmo Que seja Incapaz De pagar Suas dívidas E seus Parentes Ou amigos Tenham De pagá-las Por ele Após Uns poucos Dias Ele começará A pensar Em pedir Emprestado Novamente Isso Mostra Que tomar Emprestado É uma Coisa Mas Ter tendência Para o empréstimo É outra Os pecados Descritos Pela Bíblia São como Débitos Exteriores Enquanto Pecado É como Hábito E a Disposição Interiores É como A mente Que tem Inclinação De tomar Emprestado Facilmente Uma Pessoa Com tal Mente Não irá Parar De tomar Emprestado Simplesmente Porque Alguém Pagou Seus Débitos Pelo Contrário Ela Pode Até Mesmo Tomar Emprestado Ainda Mais Porque Os Outros Estão Pagando Suas Dívidas Essa É a Razão De Deus Não Tratar Apenas Com O Registro Dos Pecados Mas Também Com A Inclinação Para O Pecado Podemos Ver A Importância De Lidar Com Os Pecados Mas É Igualmente Importante Lidar Com O Pecado Somente Ao Vermos Ambos Os Aspectos É Que O Nosso Entendimento Sobre Nossa Salvação Será Completo Agora Precisamos Fazer A Pergunta Quem É Pecador Creio Que Alguns Dos Irmãos Aqui São Cristãos Por Mais De 20 Anos Alguns Até Mesmo Tem Trabalhado Pelo Senhor Por Mais De 15 Anos Minha Pergunta Pode Ser Considerada Como Um Dos ABCs Da Bíblia Quem É Pecador Creio Que Muitos Responderão Que Pecador É Alguém Que Peca Se Verificar No Dicionário Temo Que Seja Esta Resposta Que Você Obterá Pecador É O Que Peca Porém Se Ler A Bíblia Terá De Rejeitar Essa Definição Porque Não É Que Os Que Pecam Sejam Pecadores Mas Pecadores São Os Que Cometem Pecados Que Significa Isso Muitos Entre Nós Leram O Livro De Romanos Ouve Muitos Dizerem Que Paulo Para Provar Que No Mundo Todos São Pecadores Mencionou No Capítulo 3 Que Todos Pecaram E Carecem Da Glória De Deus No Versículo 23 Deus Busca Justos E Não Encontra Nenhum Ele Procura Os Que O Entendam E Que O Buscam E Não Encontra Nenhum Todos Mentiram E Se Extraviaram Nos Versículos 10 Ao Versículo 13 Podemos Assim Verificar Portanto Parece Que Paulo Está Dizendo Que No Mundo Todos São Pecadores Mas Seja Cuidadoso Não Seja Rápido Demais Para Dizer Isso Será Que Romanos Capítulo 3 Menciona De Fato O Pecador Se Alguém Puder Encontrar A Palavra Pecador Em Romanos 3 Eu Irei Agradecer Lhe Por Isso Onde Pecador É Mencionado Neste Capítulo Por Favor Repare Que Pecador Nunca É Citado Aqui Alguns Dizem Que Por Romanos Capítulo 3 Falar Sobre O Homem Pecando Isso Prova Que O Homem É Um Pecador Contudo Romanos Capítulo 3 Não Menciona O Pecador É Romanos Capítulo 5 Que Fala Sobre O Pecador Portanto Precisamos Fazer A Distinção Romanos Capítulo 3 Fala Sobre O Problema Dos Pecados E Romanos Capítulo 5 Fala Sobre O Problema Do Pecador Tudo Que Romanos Capítulo 3 Nos Diz É Que Todos Pecaram Somente Romanos Capítulo 5 É Nos Dito Quem São Os Pecadores Todos Que Nasceram Em Adão São Pecadores Isso É O Que Romanos Capítulo 5 Versículo 19 Nos Diz Se Ler A J.N. Darby's New Translation A Nova Tradução Da Bíblia De J.N. Darby Você Verá Que Ele Usou As Palavras Tendo Sido Constituídos Pecadores Todos Somos Pecadores Por Constituição Ao Escrever Um Currículo Há Dois Itens Que Você Deve Colocar Um É O Seu Local De Nascimento E Outro É Sua Profissão De Acordo Com Deus Somos Pecadores Por Nascimento E Por Profissão Somos Os Que Pecam Por Sermos Pecadores Por Nascimento Seremos Sempre Pecadores Quer Pequemos Ou Não Certa Vez Eu Estava Conduzindo Um Estudo Bíblico Com Os Irmãos Em Cantão Disse Lhes Que Existem Dois Tipos De Pecadores No Mundo Os Pecadores Que Pecam E Os Pecadores Morais Entretanto Quer Seja Um Ou Outro Você Ainda É Um Pecador Deus Diz Que Todos Os Que Nasceram Em Adão São Pecadores Não Importa Que Tipo De Pessoa Você Seja Uma Vez Que Foi Gerado Em Adão É Um Pecador Pecador Se você Peca É Um Pecador Que Peca E se Você Não Pecou Ou Para ser Mais Preciso Se você Pecou Menos É Um Pecador Moral Ou Pecador Que Peca Pouco Se 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 É Pessoa Nobre Você É Um Pecador Nobre Se Se Considera Santo Você É Um Pecador Santo Em Qualquer Caso Ainda É Um Pecador Pecador Desde Pecador Algo Não Não Há Necessidade De Nos Tornarmos Este Algo Embora Nossos Pecados Sejam Perdoados Permanecemos Pecadores Podemos Até Chamar-nos De Pecadores Perdoados Mas Muitos Acreditam Que Não Mais São Pecadores Acham Que Se Afirmarmos Que Somos Pecadores Isso Significa Que Não Conhecemos O Evangelho Tão Bem Isso Pode Não Ser Toda Verdade Paulo Não Disse Que Seus Pecados Não Foram Perdoados Mas Ele Disse Que Era Um Pecador Como Podemos Ver Em 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 15 Você Viu A Diferença Aqui Se Perguntasse A Paulo Se Os Pecados Dele Foram Perdoados Ele Não Poderia Ser Tão Humilde A Ponto De Dizer Não Mas Paulo Poderia Humildemente Dizer Que É Um Pecador Ele Não Poderia Negar A Obra De Deus Nele Contudo Ele Tampouco Poderia Negar Sua Posição Em Adão Embora Tenhamos Recebido A Graça Em Cristo Deus Não Removeu Completamente O Problema Do Pecado Nós Ainda Somos Pecadores O Problema Do Pecado Não Será Plenamente Solucionado Até Que O Novo Céu E A Nova Terra Apareçam Entretanto Isso Não Significa Que Não Tenhamos Recebido Uma Salvação Completa Não Me Entendam Mal Em Poucos Dias Trataremos Desse Ponto O Que Devemos Ver Clara E Corretamente É Que Toda Pessoa No Mundo É Um Pecador Quer Tenha Pecado Ou Não Uma Vez Que Seja Um Ser Humano Você É Um Pecador Quando Alguns Ouvem O Evangelho Gastam O Tempo Todo Pensando Em Quantos Ou Quão Poucos Pecados Tem Cometido Mas Diante De Deus Há Somente Uma Questão Você Está Em Cristo Ou Em Adão Todos Os Que Estão Em Adão São Pecadores E Desde Que Seja Um Pecador Nada Mais Precisa Ser Dito Por que Então Paulo Teve De Dizer Dos Romanos Capítulo 1 Capítulo 2 E Capítulo 3 Sobre Todos Os Pecados Que O Homem Comete Estes Poucos Capítulos Mostram Que Pecadores Pecam Os Primeiros Três Capítulos De Romanos Provam Que Um Pecador É Conhecido Pelos Pecados Que Comete Romanos Capítulo 5 Porém Diz-nos Que Tipo De Pessoa Um Pecador Na Verdade É Uma Vez Fui a Jiang Em Chiangsi E Uma Noite Encontrei Um Irmão Que É Guarda De Segurança Ele Não Acreditou Que Eu Fosse Um Pregador E Um Obreiro Do Senhor Ali Estava Um Problema Sou Um Ombreiro Do Senhor E Um Servo De Cristo Mas Ele Não Acreditava Portanto Eu Tinha De Provar A Ele Quem Eu Era Dei-lhe Muitas Provas Por Fim Ele Acreditou Da Mesma Maneira Nós Já Somos Pecadores Mas Não Nos Foi Provado Os Três Primeiros Capítulos De Romanos Provam Que Somos Pecadores Eles Nos Dão As Evidências Mostrando Nos Que Pecamos De Tais Maneiras Esses Capítulos Provam Nos Que Somos Pecadores O Capítulo Cinco Diz Que Somos Pecadores Mas Os Três Primeiros Capítulos Provam Que Pecadores Deixe-me Relatar Outra História Em Fúquem Havia Alguns Ladrões E Sequestradores Que Haviam Sido Cristãos Ainda Que Fosse Somente De Nome Embora Fossem Ladrões E Sequestradores A Consciência Deles Ainda Estava De Certa Forma Um Tanto Sensível Quando Percebiam Que Haviam Sequestrado Um Pastor Ou Um Pregador Eles O Libertavam Sem Resgate Pouco A Pouco Quando Alguém Era Sequestrado Dizia Que Era Pregador Ou Pastor Desta Ou Daquela Denominação Que Fizeram Os Ladrões Após Algum Tempo Eles Descobriram Uma Maneira Toda Vez Que Alguém Se Dizia Ser Um Pastor Os Ladrões Pediam Que Recitasse Os Dez Mandamentos A Oração Do Senhor E As Bem Aventuranças Os Que Conseguissem Recitar Deviam Ser Pastores E Assim Deixavam Nos Ir Ouvi Essa História Recentemente E Acheia Muito Interessante Se Você Fosse Um Pastor Tinha De Provar Os Ladrões Exigiam Que Aquelas Pessoas Lhes Provassem Que Eram Pastores Da Mesma Forma Deus Quer Provar Nos Que Somos Pecadores Sem Nos Provar Isso Podemos Esquecer Quem Somos Nós Esse É O Motivo De Romanos Do capítulo 1 Ao 3 Enumerar Todos Aqueles Pecados É Para Nos Mostrar Que Somos Pecadores Após Tantos Fatos Apresentados Ali Foi Nos Provado Que Somos Pecadores Portanto Nunca Se Deve Pensar Que São Os Muitos Pecados Que Nos Fazem Pecadores Já Faz Muito Tempo Que Somos Pecadores Não Nos Tornamos Pecadores Após Estes Pecados Serem Cometidos Precisamos Estabelecer Este Fundamento Claramente Hoje Você Pode Sair A Rua Encontrar Qualquer Um Tomá-lo Pela Mão E Dizer-lhe Que É Pecador Se Ele Dizer Que Não Pode Ser Um Pecador Porque Não Assassinou Ninguém Ou Não Ateou Fogo Na Casa De Ninguém Você Pode Dizer-lhe Que Ele É Um Pecador Que Nunca Matou Ninguém Nem Ateou Fogo Na Casa De Ninguém Se Se Alguém Dizer Que Nunca Roubou Nem Cometeu Fornicação Você Pode Dizer-lhe Que Ele É Um Pecador Que Nunca Roubou Nem Cometeu Fornicação Não Importa Quem Encontre Você Pode Dizer Que Ele É Um Pecador Em Todo Novo Testamento Somente Romanos Capítulo 5 Versículo 19 Nos Diz Quem É Pecador Todos Os Outros Lugares No Novo Testamento Nos Dizem O Que O Pecador Faz Somente Este Único Lugar Nos Diz Quem O Pecador É Um Pecador Pode Fazer Um Milhão De Coisas Mas Não São Essas Coisas Que O Constituem Pecador Uma Vez Que Seja Nascido Em Adão Ele É Um Pecador Vejamos Ainda O Maior Pecado Vimos Vimos As Questões Do Pecado Dos Pecados E Do Pecador Por Nascimento Somos Pecadores E Nossa Conduta Condiz Com Nosso Título De Pecador Há Muitos Cavalheiros Neste Mundo Que Ocultam Seus Pecados E Não Admitem Que São Pecadores Mas Isso Não Significa Que Não Sejam Somente Significa Que Estão Disfarçados Como Pessoas Sem Pecados Somos Pecadores Por Nascimento E Nossa Profissão E Procedimento É Cometer Pecados Permita-me Repetir Que Não É Porque Pecamos Que Nos Tornamos Pecadores Pelo Contrário Por Sermos Pecadores É Que Pecamos O Fato De Sermos Pecadores É Que Nos Leva A Pecar Quem Pode Pecar Prova Que É Pecador Temos Alguns Amigos Ocidentais Talvez Todos Eles Falem O Dialeto De Xangai Os De Xangai Certamente Podem Falar O Dialeto Deles Mas Não Podemos Dizer Que Todos Os Que Falam Dialeto De Xangai São De Lá Muitos Têm Se Esforçado Muito Para Aprender Esse Dialeto Mas Eles Não São De Xangai Por Outro Lado Pode Haver Alguns De Xangai Que Não Falem O Próprio Dialeto Não Podemos Dizer Que Por Não Falarem O Seu Dialeto Não São De Xangai Eles São De Lá Mas São Os De Xangai Que Não Conseguem Falar O Dialeto De Xangai Entretanto Há Muitos Poucos De Xangai Que Não Falam O Seu Dialeto Genericamente Falando Todos Os De Xangai Falam Seu Dialeto É Algo Natural Que Falem O Dialeto De Xangai Da Mesma Forma É Praticamente Impossível Que Os Que Têm Uma Vida De Pecador Não Tenham Um Viver De Pecado Sobre Os Pecados Que Pecadores Cometem Prefiro Não Listá-los Em Detalhes Como Muitos Têm Feito Gostaria Apenas De Brevemente Mostrar O Pecado Do Homem Tanto No Novo Como No Antigo Testamento Existem Alguns Pecados Que Se Destacam De Modo Especial No Antigo Testamento Um Pecado Que Se Destaca É O De Não Amar A Deus No Novo Testamento Há Também Um Pecado Que Se Destaca De Modo Especial O De Recusar Se A Crer No Senhor Quando a Bíblia diz que o homem está condenado e tornou-se pecador aos olhos de Deus não quer dizer que ele cometeu uma multidão de pecados os quais acarretaram a ira de Deus pecados tais como homicídio, fornicação, orgulho, libertinagem, prostituição. O vício do jogo e outros tipos de pecados imundos e ocultos isso não é o que a Bíblia enfatiza o que a Bíblia considera sério é o problema que se levantou entre o homem e Deus o fim da lei é amar ao Senhor nosso Deus de todo o coração de toda a alma de todo o Entendimento e de toda a força. Mateus capítulo 22 versículos 36 e 37 e também em Marcos capítulo 12 versículo 30 assim encontramos. Assim, a questão não é se alguém roubou dos outros ou se cometeu homicídio ou planejou um incêndio. A questão não está nas concupiscências ou pensamentos ou palavras. Pelo contrário, a questão é o problema do relacionamento entre o homem e Deus. Dentre todos os pecados. Dentre todos os pecados há um que encabeça a lista. Este pecado introduz todos os demais. Por meio dele todos os outros se sucederam. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um só homem. Romanos capítulo 5 versículo 12 Quero perguntar-lhes qual foi o pecado que este homem cometeu? Foi fornicação, roubo, homicídio, incêndio criminoso? Não havia coisas semelhantes no Éden. Todas as coisas malignas, imundas ou terríveis que ocorrem no mundo hoje tiveram origem naquele incidente único envolvendo Adão. O que fez Adão? Adão não assassinou, não cometeu fornicação. Ele não cometeu nenhum dos pecados malignos e sujos do mundo de hoje. O pecado que Adão cometeu foi simples. Adão achou que Deus estava escondendo algo dele. Ele pensou que se comesse do fruto daquela árvore seria como Deus. O pecado que Adão cometeu foi na verdade um problema que se desenvolveu entre ele e Deus. Deus esperava que Adão permanecesse em sua posição. Contudo, Adão não acreditou que aquilo que Deus lhe havia dado fosse proveitoso para ele. Ele começou a duvidar do amor de Deus. Um problema surgiu então em relação ao amor de Deus. Adão não cometeu muitos pecados nesse incidente. Ele não se envolveu em jogatinas, não olhou para coisas malignas nas ruas, não leu livros malignos. O pecado de Adão foi um problema que surgiu entre ele e Deus. Em decorrência disso, todos os tipos de pecados se sucederam. Os pecados são segundo a sua espécie e todos eles vêm um após o outro. Entretanto, o primeiro pecado não é o que imaginamos. O primeiro pecado foi o único pecado no Antigo Testamento. O de não amar a Deus. Depois que se desenvolveu um problema entre o homem e Deus, os problemas entre os homens começaram a aumentar. No Jardim do Éden, surgiu um problema dentro do homem. Depois, fora do Jardim do Éden, o irmão mais velho assassinou o mais jovem e todos os tipos de pecados se seguiram. Portanto, vemos que os pecados não começaram de maneira séria e suja, como poderíamos imaginar. A Bíblia mostra-nos que os pecados começaram com algo muito simples. Mas, na verdade, o primeiro pecado foi o mais sério. Um problema entre o homem e Deus. Quando examinamos o Novo Testamento, vemos o Senhor Jesus dizendo muitas vezes que o que crê tem a vida eterna. Provavelmente, existam 50 ou mais passagens nas quais o Senhor afirma que quem crê tem a vida eterna. Quem serão, então, os que vão perecer? Serão os assassinos que irão para o inferno? Serão os fornicadores que irão perecer? São os que têm pensamentos imundos e conduta inadequada os que irão para a perdição? Não necessariamente. O Evangelho de João diz-nos repetidamente que os que não creem serão condenados. Os que não creem sempre têm sobre eles a ira de Deus. No capítulo 3, versículo 36 de João, podemos perceber. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 8. Por que do pecado? Será porque você tem ido ao cinema ultimamente? Seria porque você tem feito apostas ultimamente? Seria porque você assassinou alguém ou provocou um incêndio? Não, do pecado, porque não creem em mim. No capítulo 16, versículo 9 de João, podemos encontrar esta citação. A maior dificuldade que encontramos hoje é que a imundícia nós consideramos pecado. Mas não damos muita atenção à palavra do Senhor para vermos o que Deus considera pecado. O Senhor disse que quem não crê já está condenado. O motivo de o homem cometer pecados é que ele não tem um relacionamento adequado com o Senhor Jesus. No Antigo Testamento, quando o homem deixou de ter um relacionamento adequado com o Senhor Jesus, é que todos os tipos de pecados são cometidos. Aqui, residem todos os problemas. Enquanto está atento a esta mensagem, você pode achar que apesar de eu ter provado que você é um pecador, na verdade você não cometeu muitos pecados. Mas, ninguém no mundo pode dizer que não cometeu o pecado de não amar a Deus. Tampouco, existe alguém no mundo que possa dizer que não cometeu o pecado de não crer no Senhor. Por isso, ninguém pode dizer que não é um pecador. Você se lembra de Lucas capítulo 15? Ali, há um filho pródigo e seu pai. O filho pródigo deixou o pai e desperdiçou sua herança. Mas, quando o filho pródigo tornou-se pródigo? Era ele pródigo quando tinha muito dinheiro em seu bolso e vivia pródigamente em uma terra distante? Ou tornou-se pródigo somente após ter gasto tudo o que possuía e começou a passar fome desejando fartar-se da comida dos porcos? Na verdade, tornou-se um pródigo no dia em que deixou a casa de seu pai. Antes mesmo de gastar um centavo, ele já era um pródigo. Ele não se tornou um pródigo somente após ter gasto tudo o que tinha e estar alimentando os porcos e a si mesmo com alfarrobas e enquanto suas vestes estavam rasgadas e seu estômago vazio. Ele tornou-se pródigo no momento em que deixou a casa de seu pai. — Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Suponha que o filho mais novo não tivesse gasto nenhum dinheiro quando estava fora. Em vez disso, suponha que ele tivesse ganho muito dinheiro, feito negócios, fortuna e se tornado até mesmo mais rico que seu pai. Teria sido ele ainda um pródigo? Sem dúvida que sim. Aos olhos de seu pai, ele ainda teria sido um pródigo. Hoje, há um conceito muito forte que deve ser desarraigado da nossa mente. Achamos que por falhar em fazer o bem, o homem torna-se um pecador. Isso está totalmente errado. Desde que um homem tenha se apartado de Deus, ele é um pecador. Mesmo que seja um homem dez vezes mais moral que outros, tão logo esteja apartado de Deus, ele é um pecador. Você deve lembrar-se, portanto, de como cristãos podemos executar todos os serviços exteriores que há para serem feitos. E podemos cumprir todos os deveres exteriores que devam ser cumpridos. Podemos orar como sempre fizemos. Podemos ler a Bíblia e frequentar as reuniões da igreja como sempre fizemos. Podemos fazer tudo o que sempre fizemos. E podemos até fazer mais. Contudo, se existe um problema entre nós e Deus, estamos pecando. Quando o primeiro amor se vai, há um problema. Quem é pródigo não é simplesmente o que desperdiçou os bens de seu pai, e sim o que deixou a casa de seu pai. No momento em que alguém deixa a casa de seu pai, torna-se um filho pródigo. Mesmo que faça fortuna lá fora, ainda é um filho pródigo. É claro que nunca haverá um pródigo que faça fortuna no mundo. O pródigo jamais prosperará. O pródigo sempre desperdiçará todo o dinheiro que tem. Deus permite que o dinheiro seja dissipado, de modo que o homem saiba que não é bom apartar-se de Deus. Agora, vemos como recebemos a qualificação de pecador, e como nos tornamos pecadores. Tornamos-nos pecadores, desenvolvendo um relacionamento com o pecado. E cometemos pecados, desenvolvendo um relacionamento com os pecados. Há uma diferença entre os dois. Visto que nasci em Adão e estou sob o domínio do pecado, este tornou-se o princípio da minha vida e do meu viver, e tornei-me um pecador. Por semelhante modo, os muitos pecados individuais, fora de mim, fizeram de mim alguém que comete pecados. Cometer pecados tem a ver com pecados. E ser pecador tem a ver com pecado. Vejamos ainda os outros pecados. Isso não significa, no entanto, que os outros pecados não sejam importantes. Todos os pecados trazem consigo a punição. No Antigo Testamento, os que não amavam a Deus, cometiam muitos outros pecados, espontaneamente. No Novo Testamento, os que não creem no Senhor, também cometem muitos pecados, espontaneamente. Deixar de amar a Deus e recusar-se a crer no Senhor são os dois principais pecados. E desses dois pecados principais, são produzidos todos os outros pecados, como a injustiça, atos malignos, ganância, perversidade, inveja, homicídio, contenda, engano, ódio, difamação, calúnia, blasfêmia, insolência, orgulho, arrogância, falsas acusações, desobediência aos pais, infidelidade, falta de afeição natural e de misericórdia, amor próprio, amor ao dinheiro, ingratidão, profanação, crueldade, desprezo ao bem, deslealdade com os outros, negligencia, amar mais os prazeres do que a Deus, ter aparência de piedade sem ter sua realidade, e assim por diante. Mas, nenhum desses é o pecado mais sério que o homem já cometeu, embora diante de Deus ainda sejam pecados. Infelizmente, o homem não percebe que estes pecados são produzidos por meio de um pecado principal. Tanto os pecadores no mundo, quanto os cristãos na igreja, tentam tratar somente com esses pecados. É como se a remoção de todos esses pecados pudesse livrar-nos completamente do problema do pecado. Contudo, o homem não percebe que estes pecados ocupam apenas um lugar secundário na Bíblia. Imaginemos uma situação impossível. O que aconteceria se alguém tivesse recebido graça suficiente para tratar de vez com todos os outros pecados? Se fosse uma pessoa vivendo no Antigo Testamento, perceberia que ainda havia o pecado de não amar a Deus. Embora estivesse livre de todos os outros pecados, sua consciência ainda a incomodaria. Se fosse uma pessoa vivendo no Novo Testamento, perceberia que ainda existe o pecado de não crer no Senhor. Embora não estivesse mais condenada pelos outros pecados, ela não se sentiria satisfeita no fundo do coração, porque o Espírito de Deus a convençaria do seu pecado de incredulidade. O homem perece devido a sua incredulidade. A incredulidade faz com que a punição por todos os outros pecados recaia sobre alguém que não crê. A razão imediata para a perdição do homem são seus muitos pecados. A razão última é o pecado da incredulidade do homem. Por causa disso, precisamos preocupar-nos com o pecado da incredulidade. Mas ao mesmo tempo, não podemos negligenciar os outros pecados. Vejamos então o resultado do pecado e dos pecados. Quando o homem sucumbe ao poder do pecado, ele comete uma infinidade de pecados. E quando comete todos esses muitos pecados, traz sobre si a culpa ou a condenação pelos pecados, a sentença ou julgamento pelos pecados. Tão logo tenhamos pecado, aparece o problema da culpa. A culpa não implica meramente num ato de transgressão. É como um veredito na corte que declara alguém culpado ou não culpado. É uma descrição de ser alguém legalmente pecaminoso ou não. De acordo com a Bíblia, não somos responsáveis pelo pecado, e sim pelos nossos pecados. O nosso pecado não gera o problema da culpa diante de Deus, e sim os pecados que cometemos geram esse problema. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, como vemos em 1 João 1, versículo 8. Contudo, ao mesmo tempo, não se exige que assumamos a culpa pelo nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus os perdoará. 1 João 1, versículo 9 Isso nos mostra que devemos assumir a responsabilidade dos nossos pecados. Pelo fato de haver os pecados, há a culpa. E quando uma pessoa é culpada, há o problema da punição. Isso lhe traz inquietação na consciência e o sentimento de se estar separada de Deus. Os pecados nos fazem pessoas condenadas diante de Deus. Eles nos deixam ficar esperando pela manifestação da ira de Deus. Somente quando alguém é perdoado, é que sua consciência fique em paz e ela tem a ousadia de se achegar a Deus. Mas, lembremos-nos de que mesmo que os muitos pecados sejam perdoados, se o problema do pecado continuar, os muitos pecados continuarão a surgir e o problema da culpa continuará. Eis por que, após Deus ter perdoado nossos pecados, ele prosseguirá para libertar-nos do pecado. Vejamos então a compreensão do homem quanto ao pecado e aos pecados. Antes de sermos salvos, não sentíamos o prejuízo do pecado. Tudo o que sentíamos era o prejuízo dos muitos pecados. Mesmo depois que nos tornamos cristãos, o que nos entristecia eram os nossos muitos pecados, não o pecado em si. Apesar de salvos, agora ainda podemos mentir ou perder a calma, ter ciúmes e ser orgulhosos, ou sermos inadvertidamente relaxados com os pertences alheios. Portanto, esses pecados individuais nos aborrecem. O que devemos fazer? Chegar diante de Deus e pedir perdão por esses itens um a um. Podemos dizer Oh Deus, eu agi mal hoje, pequei novamente. Por favor, perdoe-me. Se você fez doze coisas erradas ontem, sentiu-se triste interiormente. Mas se fez somente duas coisas erradas hoje, deve estar alegre interiormente, porque cometeu bem menos pecados hoje e que há menos pecados em você agora. Contudo, deixe-me lembrar-lhe de que isso é apenas o estágio inicial de uma vida cristã. Nesta fase, ficamos tristes somente pelos muitos pecados que cometemos. Após sermos cristãos por muitos anos, percebemos que o que nos entristece e aborrece não são os muitos pecados, mas o próprio pecado. Por fim, descobrimos que não são as coisas que fazemos que estão erradas, mas a nossa pessoa é que está errada. Não são as coisas que fazemos que são más, é a nossa própria pessoa que é má. Passamos a perceber que todas as coisas que temos feito são meras questões exteriores e que a verdadeira coisa má é a nossa pessoa. Há um princípio natural em nós que nos leva a pecar. As coisas exteriores podem ser de muitas categorias, podemos chamá-las de orgulho, ciúmes, impureza ou de quaisquer outros nomes. Pode haver todos os tipos de pecados fora de nós, mas dentro de nós há um único princípio e é algo que anseia pelos pecados. Há uma inclinação dentro de nós em direção aos pecados. Existe algo em nosso ser que deseja estas coisas externas. Este é o motivo por que a Bíblia faz com que esses pecados exteriores estejam no plural. Eles são percebidos item por item. O orgulho é um, a mentira é outro e a fornicação é ainda outro. O orgulho é diferente do assassinato e a mentira é diferente da fornicação. Mas existe somente uma coisa que nos inclina a pecar, que nos controla e nos atrai. A razão de pecarmos é que há uma lei dentro de nós. Ela constantemente nos conduz aos pecados exteriores. Na Bíblia, este pecado está no singular. Ele não denota nossa conduta. Pelo contrário, denota nossa natureza. Este pecado está na nossa natureza e precisamos ser libertados dele. Uma vez que a salvação de Deus para o homem é completa, ele necessita livrar-nos dos muitos pecados e também do pecado em si. Se Deus somente nos livrasse dos muitos pecados sem nos livrar do pecado, então não se poderia dizer que a salvação de Deus é completa. Uma vez que haja duas coisas conosco, os pecados e o pecado precisamos de uma salvação dupla. Por um lado, precisamos ser libertados dos muitos pecados. Por outro, precisamos ser libertados do pecado. Nas próximas páginas, veremos como, no cumprimento de sua salvação completa, por meio da redenção de Cristo, Deus nos livra tanto dos pecados como do pecado. Posso esclarecer melhor como uma ilustração. Os muitos pecados são como os frutos de uma árvore. Eles existem individualmente e uma árvore pode produzir algumas centenas deles. É assim com os pecados. O pecado, por outro lado, é como a própria árvore. O que nós, os pecadores, vemos com os olhos é o fruto. Percebemos que os frutos são maus, mas não vemos que a árvore é igualmente má. Os frutos são maus porque a árvore é má. É assim que Deus nos ensina a entender o problema do pecado. No início, Ele nos mostra os pecados individuais. Por fim, Ele nos mostra a nossa própria pessoa. No início, precisamos de perdão porque temos cometido pecados. Mas após um tempo, compreendemos que precisamos ser libertados porque somos pecadores. Vejamos ainda os três aspectos do pecado. A Bíblia mostra-nos que existem três aspectos do pecado. Em outras palavras, o pecado está em três lugares. Primeiro, o pecado está diante de Deus. Segundo, o pecado está na nossa consciência. Terceiro, o pecado está na nossa carne. A Bíblia sempre nos mostra o pecado de acordo com essas três linhas. É como um rio alimentado por três afluentes. Se quisermos conhecer o pecado de forma completa, devemos ter clareza sobre essas três linhas. Precisamos saber que nosso pecado está diante de Deus, na nossa consciência e na nossa carne. Se não tivermos clareza dessas três linhas e não formos capazes de fazer distinção entre elas, Se confundirmos essas três linhas, não perceberemos o ponto de vista de Deus concernente ao pecado. E não compreenderemos como Deus é perfeito ao lidar com o pecado. Somente quando entendemos a necessidade é que reconhecemos o tratamento. Se não conhecermos a necessidade, presumiremos que o tratamento é desnecessário. Portanto, precisamos conhecer primeiramente o pecado, para depois conhecer como a salvação de Deus é completa. Deus é um Deus justo. Na administração do universo, ele é a mais elevada autoridade. Ele é o governante do universo e tem leis e ordenanças definitivas sobre os pecados. Ele recompensa o homem de acordo com o que o homem faz e segundo a maneira como age. Deus lida com o mundo na sua posição de governante soberano. No tempo de Adão, embora ainda não houvesse esse termo, havia a lei adâmica. Depois de Noé, embora não houvesse esse termo, houve a lei de Noé. No tempo de Moisés, o termo lei começou a ser utilizado especificamente. Foi a partir daí que a lei foi especificamente colocada diante do homem. Quer estejamos falando da lei explícita depois de Moisés, quer da lei implícita antes do tempo de Moisés. O veredito de Deus é que quem peca deve morrer. Ele exige que os que transgridem a lei sejam punidos com a morte eterna. No final, sua carne também morrerá. E na eternidade, seu espírito, alma e corpo perecerão. Se o homem não pecar, Deus não executará a punição. Contudo, se o homem pecar, Deus certamente executará a punição. Deus decretou ordenanças e leis acerca dos pecados do homem. Quando ocorrem pecados em nossa vida, primeiro há o registro deles diante de Deus. Deixe-me ilustrar com um exemplo. Recentemente, as pessoas foram proibidas de estacionar seus carros onde bem quisessem. Há dois meses, você podia estacionar seu carro em qualquer lugar. Você podia até mesmo estacionar ao lado contrário da rua. E era livre para estacionar em qualquer sentido. Mas há dois meses, o departamento de trânsito proibiu essa prática. Agora, enquanto dirige, você vê todos os carros estacionados no mesmo sentido. Há uma nova lei que diz que todos os carros devem ser estacionados no mesmo sentido do fluxo do trânsito. Se você não fizer assim, estará violando a lei. Se hoje, um irmão vier à reunião de carro e estacionar no sentido contrário, um oficial do departamento de polícia pode ver isso e registrar a infração no departamento de polícia. A infração é registrada não na rua onde ele estacionou, mas no departamento de polícia, mesmo que o irmão não esteja ciente do fato. A infração pode ter ocorrido na rua Hatung, mas o local onde a infração será registrada Os incidentes do pecado ocorrem no homem, mas assim que o homem peca, há o registro do pecado diante de Deus. Deus é o soberano governante do mundo. Ele tem o controle de tudo. Se no decorrer de nossa vida transgredimos a lei, há um registro do nosso pecado diante de Deus. É por essa razão que no Antigo Testamento, frequentemente se fala de pecar contra Jeová. A razão de um ato de pecado ser maligno e terrificante é que uma vez que um pecado é cometido, ele é registrado diante de Deus. Desde que Deus tenha dito que quem pecar deve morrer, ele tem de executar seu julgamento sobre os pecados. Não existe maneira de escapar, pois o registro do pecado já está lá. Em segundo lugar, o conhecimento do pecado está em nossa consciência. Embora haja um registro do pecado diante de Deus, enquanto você não tomar conhecimento dele, ainda será capaz de sorrir e regozijar-se em sua cadeira e agir como se nada houvesse ocorrido. Mas uma vez que tome conhecimento daquele pecado, o pecado que está diante de Deus entra na sua consciência. Inicialmente, esse pecado estava somente diante de Deus. Agora, ele é identificado na sua consciência. O que é a consciência? É uma janela. A luz de Deus resplandece em seu interior, através da janela da sua consciência. Toda vez que a luz de Deus brilha em você, você se sente pouco à vontade e sabe que fez algo errado. Pode ser que haja alguém aqui que estacionou o carro no sentido contrário. Pode ser que não estivesse cônscio do seu erro e estivesse totalmente despreocupado. Mas uma vez que eu o mencionei, ele se sentirá inquieto interiormente. Minhas palavras moveram o registro de seu pecado do departamento de polícia para ele. Portanto, a consciência é alterada pelo conhecimento. Sem conhecimento, você ignora seus pecados. E desde que a consciência dentro de si não o moleste, você se sentirá em paz. Mas assim que tiver o conhecimento e começar a perceber o ponto de vista de Deus e da lei sobre você, sua consciência não cessará de incomodá-lo. É verdade que todos têm uma consciência? Certamente todos têm uma consciência. Contudo, algumas consciências estão obstruídas e a luz de Deus não pode entrar. Algumas consciências são como uma janela de cozinha que tem uma espessa camada de sujeira sobre ela. Por ela, você pode ver a sombra de um homem movendo-se, mas não pode ver o homem claramente. Se a sua consciência não puder receber a luz de Deus, você estará despreocupado e alegre. Mas no momento em que ouvir o evangelho e vir seus próprios pecados, sua posição diante de Deus e o registro de seus pecados diante dele, sua consciência terá um problema. Ela ficará incomodada, não estará em paz, mas irá condená-lo. Você perguntará o que deve fazer para ser capaz de permanecer diante do Deus justo e como ser justificado diante desse Deus tão justo. O que é surpreendente quanto à consciência é que, na pior das hipóteses, ela pode adormecer, mas ela nunca morrerá. Nunca pensemos que nossa consciência morreu. Ela nunca morrerá, mas adormecerá. Entretanto, quando a consciência de muitos desperta, eles acham que é tarde demais, que não tem mais a oportunidade de crer ou de ser salvos. Não pense que nossa consciência nos deixará em paz. Um dia ela nos acusará. Um dia ela falará. Muitos que pensavam assim, que faziam muitas coisas más, achavam que escapariam. Mas quando a consciência deles finalmente acordou, eles foram capturados por ela. O que fazem as pessoas quando sua consciência desperta e elas percebem que pecaram? Tão logo a consciência as capture, Elas tentam fazer o bem praticando boas obras. Qual é o propósito do homem ao tentar fazer boas obras? O seu propósito é subornar a consciência. A consciência mostra ao homem que ele pecou. Então, agora, ele faz mais atos de caridade e faz mais boas obras para dizer a sua consciência que apesar de ter feito tanta coisa errada, ele também faz todas essas coisas boas. O que significa fazer boas obras? Significa subornar a consciência quando esta começa a acusar, de modo a abrandar sua condenação. Essa é a forma de salvação inventada pelo homem. Mas lembre-se de que essa é a maneira errada. Onde reside esse erro básico? O erro encontra-se na nossa suposição de que o pecado existe apenas em nossa consciência. Esquecemos-nos de que o pecado também existe diante de Deus. Se o pecado existisse somente em nossa consciência, então necessitaríamos realizar, quando muito, dez boas obras para compensar cada erro nosso. Entretanto, o problema agora não é somente com a nossa consciência. O problema agora é o que está diante de Deus. Eu não posso ser absolvido do julgamento por uma infração de estacionamento proibido. Apenas porque estaciono o carro corretamente uma centena de vezes. Pecado é algo diante de Deus. Somente quando tivermos lidado com o registro do pecado diante de Deus é que o pecado em nossa consciência poderá ser tratado. Não podemos lidar com um problema na consciência primeiro, pois esta poderá ser apaziguada pelo auto-engano. Mas lembre-se de que a consciência nunca morrerá. Talvez você ainda não tenha visto a consciência em funcionamento. Frequentemente, vejo pessoas atormentadas pela consciência. Quando a luz de Deus vem, a consciência fica incomodada. Se houvesse um buraco no chão, uma pessoa em tal condição se arrastaria para dentro dele. Ela faria qualquer coisa para apaziguar sua consciência. Ela até daria sua vida para redimir-se do pecado. Por que Judas se enforcou? Porque sua consciência não o deixava em paz. Ele havia traído Jesus. E sua consciência não o deixava em paz. Por que Deus não precisa enviar muitos anjos para jogar os homens no lago de fogo como se jogassem pedras? Por que não há necessidade de Deus ter muitos anjos guardando o lago de fogo? Deus não teme uma revolta no inferno? É bem possível que para um homem que pecou, o inferno seja mais uma bênção do que uma maldição. Quando a consciência se levanta para condenar um homem, ela exige que o homem seja punido. A punição não é apenas uma exigência de Deus, mas também do homem. Antes de ver o que é o pecado, você tem medo da punição. Mas após ver o que é o pecado, você encara a punição como uma bênção. Você já viu criminosos ou assassinos no momento da execução? Antes de ver seu pecado, um homem pode alegrar-se em matar. Mas depois de ver seu pecado, ele se alegrará com sua própria execução. Portanto, o inferno não é somente um lugar de punição, é também um lugar de fuga, é o derradeiro lugar de refúgio. O pecado na consciência causa dor hoje e clama por punição na era vindoura. Portanto, para Deus nos salvar, ele precisa lidar com nossos pecados diante dele e também precisa lidar com nossos pecados em nossa consciência. Existe um terceiro aspecto do pecado. O pecado não está somente diante de Deus e na consciência do homem. Ele está também na carne do homem. Isso é o que nos diz Romanos capítulo 7 e o capítulo 8. O que é o pecado na carne? Vimos que por um lado há o registro dos pecados diante de Deus e que por outro existe a condenação dos pecados na consciência do homem. Agora, vemos o terceiro aspecto, o poder do pecado e as atividades do pecado na carne do homem. O pecado tem seu ofício. O pecado está chefiando. O pecado está na carne do homem como chefe. Lembre-se de que o pecado é o chefe chefiando na carne. O que quero dizer com isso? Os pecados diante de Deus e na própria consciência do homem são objetivos. Para mim, o registro dos pecados diante de Deus e a condenação dos pecados em minha consciência são questões do meu sentimento com relação ao pecado. Mas o pecado na carne é subjetivo. Isso significa que o pecado que está habitando em mim tem o poder de forçar-me a pecar. Ele tem o poder de incitar-me e levantar-me para pecar. Isso é o que a Bíblia chama de pecado na carne. Por exemplo, pode haver um irmão que ganha 100 dólares por mês, mas gasta 150. Ele gosta de pedir dinheiro emprestado. É a sua disposição. Se ele não pede emprestado, suas mãos começam a coçar e até sua cabeça e todo seu corpo coçarão. Depois de gastar todo seu salário, ele precisa pedir algum dinheiro emprestado e gastá-lo para sentir-se bem. Nele podemos ver os três aspectos. Primeiro, ele tem muitos credores que têm o registro de seus débitos. Segundo, a menos que ele não tenha conhecimento das consequências de se pedir emprestado, neste caso ele ainda continuará tranquilamente pedindo emprestado, ele perceberá que está em perigo e assim ficará preocupado, não somente com o registro da dívida perante seus credores, como também com a sensação desagradável que sente em sua consciência. Além disso, há o pecado em sua carne. Ele sabe que é errado pedir emprestado, contudo, sente-se inquieto a menos que continue a fazê-lo. Algo o está induzindo e incitando, dizendo-lhe que há meses não pede dinheiro emprestado e que deveria fazê-lo uma vez mais. O que é isso? Isso é o pecado na sua carne. Por um lado, o pecado é um fato para ele. Esse pecado resulta em um registro do pecado diante de Deus e na sua consciência. Por outro lado, o pecado é um poder na sua carne. Ele o incita e com pele até força e empurra-o para pecar. Se nunca resistiu ao pecado, você ainda não sentiu o poder dele. Mas se tentar resistir ao pecado, sentirá o poder dele. Você não sente a força da correnteza de um rio quando se deixa levar por ela. Mas se tentar ir contra a correnteza, sentirá a força dela. A maioria dos rios na China correm do ocidente para o oriente. Assim, se você tentar viajar do oriente para o ocidente, sentirá quão poderosos são os rios da China. Os que mais conhecem o poder do pecado são também os mais santos, pois são os que tentam se opor e permanecer contra o pecado. Se você se une ao pecado e segue seu curso, certamente não conhecerá sua força. O pecado na sua carne está o tempo todo incitando e compelindo-o a pecar. Mas somente quando você desperta para lidar com o pecado é que perseverar que é um pecador perdido e destinado a perecer, só então você saberá que está sem recursos e que não tem solução para o problema do pecado em sua carne, sem mencionar a presença dos pecados na sua consciência e o registro dos pecados diante de Deus. Portanto, precisamos ver que quando Deus nos salvou Ele tratou com todos os três aspectos. O pecado interior é tratado pela cruz e pela crucificação do velho homem. Já mencionamos isso muitas vezes, por isso não iremos repeti-lo agora. Nosso estudo da Bíblia desta vez abrange a maneira de Deus lidar com nossos pecados diante dEle e a condenação dos pecados em nossa consciência. De início, mencionei o problema do pecado e dos pecados. Os pecados referem-se aos atos pecaminosos diante de Deus e em nossa consciência. Toda vez que a Bíblia menciona pecados, ela se refere aos atos pecaminosos diante de Deus e em nossa consciência. Mas toda vez que a Bíblia menciona o pecado na carne, ela usa a palavra pecado e não pecados. Se você lembrar-se disso, não terá problemas mais tarde. Agradecemos a Deus porque a sua salvação é completa. Ele tratou com os nossos pecados diante dele. Ele também julgou nossos pecados na pessoa do Senhor Jesus. Além disso, o Espírito Santo aplicou a obra de Cristo a nós para que pudéssemos receber o Senhor Jesus e ter paz em nossa consciência. Uma vez que a consciência é purificada, não há mais percepção dos pecados. Muitas vezes, ouvi cristãos dizerem que o sangue do Senhor Jesus purifica-nos de nossos pecados. Quando perguntam se sentem paz e alegria, eles dizem que às vezes ainda sentem a presença de seus pecados. Isso é inconcebível. Estou alegre porque quando a consciência é purificada, não mais precisamos estar conscientes dos pecados. Se nossa consciência ainda está consciente dos pecados, é porque ainda há registro de pecados diante de Deus. Mas se os pecados se foram de diante de Deus, como ainda podemos estar conscientes deles? uma vez que os pecados diante de Deus foram tratados, os pecados em nossa consciência também devem ter sido tratados. Assim sendo, não precisamos mais estar conscientes de nossos pecados.